Oi gente, tudo bom? Quarta-feira, gente, quarta-feira à noite, agora é... Nossa, sete e meia em ponto da noite E vou falar pra vocês Desde que eu voltei com o Shopee de férias Hoje é o primeiro dia que eu não tive nenhuma venda, gente Primeiro dia, nossa, sem palavras, assim Sem palavras, muito bom Ótimo, maravilhoso E ao mesmo tempo, gente Parece que eu tô de férias, assim Um dia sem ter que separar nada Sem que já ter que planejar levar ou fazer pra amanhã Sabe, assim, parece que eu entrei de férias hoje, gente Que engraçado, a gente vai entrando num ritmo Porque, assim, vocês olham no vídeo O vídeo pronto, o vídeo rapidinho As caixas, às vezes, prontas Ou o produto separado E não... Quem não vende, assim, não imagina o trabalho que dá, né E tudo Trabalho que eu amo, amo fazer Adoro, gosto muito, assim Nesse mundo dos produtos E fazer as embalagens E fazer os envios Mas... Eu fiquei um pouquinho desacostumada Em dois meses e meio Aí voltou Já tava, assim, no pique E aí, de repente, parou Não teve nenhuma venda hoje Nem nada Não tenho nada pra fazer, gente Não Retiro o que eu disse Corrija Eu tenho muita coisa que fazer Mas como eu não tenho nenhuma coisa vendida pra aprontar Aí eu fiz corpo mole, gente Não fiz nada Parece que eu tô de férias Ó Se eu contar pra vocês Tô com a roupa aqui, né De fazer o exercício Nem o exercício eu fiz Primeiro dia Em muito tempo Acho que, assim, mais de mês, gente Que eu faço todo dia Sem faltar nem um dia De segunda a sábado Todos os dias Eu não falo Porque eu adoro A hora que chega essa parte do dia Eu adoro ele fazer e tal Hoje nem isso Agora já é sete e meio Não vou fazer Mas... O meu subconsciente Já tava meio assim Que eu não faria mesmo Hoje Já tava ontem nisso Por quê? Porque eu tô fazendo um treino ali E... E eu acabei começando No meio da semana De outra semana, assim E no sétimo dia Que seria Você... É o dia que você descansa E eu terminei o sexto ontem Então hoje eu não faria Só que eu poderia fazer outras coisas, né, gente Porque o meu descanso mesmo É no domingo Eu prefiro descansar no domingo A minha escolha Ai, ligou ali A tela do computador Ficou brilho, né Mas aí Não tem problema Não fazer hoje também, tá? Não tem problema Hum... Um pouco, assim Se eu paro pra pensar Eu já tenho vontade de ir lá fazer Mas... Não, não tem problema, gente Eu fiz ontem Terça Fiz segunda, né Vou fazer amanhã Vou fazer até sábado Domingo eu paro de novo E volto de segunda a sábado Semana que vem, tá? Certinho Hoje eu tô meio assim Tô rebelde Tô rebelde Tô me alimentando certinho ali Com o plano alimentar Do que eu tô gostando de comer aí No plano alimentar e tudo Só que hoje Eu almocei Deu 20 minutos Meia hora que eu almocei Gente, me deu fome Então hoje eu tô meio assim E logo hoje eu não faço treino, né Hum... Agora que eu tô lembrando disso Hoje eu tô meio assim Meio assim Meio rebelde Mas tá bom A gente volta Eu vou gravar um vídeo Vou gravar um vídeo, gente Nesse final de semana Vou tentar, tá? Agora é... Sobre como foram esses primeiros Três meses aí De... Vida mais saudável De tentar levar uma vida saudável Emagrecer Fazer exercício físico Ter mais disposição Dormir bem Comecei, né? De um dia Comecei assim Fiz E aos poucos eu fui aprimorando Fui aprimorando Não comecei com um esquema Já tudo que eu sabia hoje Pronto Lá no primeiro dia Se vocês vissem Eu gravei vídeo Dá até vontade de colocar o vídeo Mas não cabe mais, né, gente De... Eu gravei 30 de agosto 31 de agosto Porque eu tava preparando Pra começar no dia 1º de setembro Se vocês vissem, gente Que inocentezinha E no dia 1º também No dia 2 Precisa ver o que eu comia, assim Esses tempos que eu fui editar Eu falei Nossa, né, que engraçado Bem diferente, assim Eu não sabia Nada Aos poucos eu fui Evoluindo Fui aprendendo mais coisas, né Mas nesse comecinho Eu sabia que eu queria começar Eu comecei do meu jeito E isso que é importante Eu vou ver se eu... Ó, foi bonito isso que eu falei, né? Eu vou ver se eu lembro de falar isso No vídeo que eu grava Porque realmente Isso eu tenho bem claro, assim Na mente Que pra mim foi importante Ter começado Eu falei que ia começar Ali no dia 1º do 9 Comecei Sem Grandes Planejamentos A única coisa que eu fiz Que eu até gravei vídeo Mas não foi pro ar, infelizmente Foi eu limpando a geladeira Arrumando a geladeira E olha, gente Tem aqui As frutas Tinha um monte de cerveja Nem no vídeo Mas bem bonitinho Piquei Algumas frutas Mas tudo sem saber, assim Né Que hora que eu vou comer O que eu vou comer Mas fui Fiz sopa Cheia de macarrão, batata E abóbora Cenoura Só coisas assim Só carboidrato Quase Acho que não lembro Nem se tinha carne Mas é isso, gente Comecei E aos poucos Cada dia Eu fui tentando aprimorar Assim E é o que eu pretendo Tá fazendo Daqui pra frente Daqui um tempo Eu vou ver Eu falando Ou mostrando Que eu comi hoje Por exemplo Eu falo Nossa, eu comi E tal Mas é isso É um processo Me fugiu totalmente Na cabeça Que eu comecei a falar isso Me fugiu completamente Mas beleza Estamos aí Na luta Acho que era isso Que eu tava falando Que eu não fiz exercício Hoje Mas tudo bem Também Não fiz um dia Hoje também Assim Faz parte Amanhã eu volto Fazer Tudo certinho Vou ver se eu gravo Uns vídeos pra vocês Mostrando ali Da Shopee Também Mais detalhes Hoje eu tava falando Pro Marlon Marlon é meu Digníssimo Gente Eu tava falando Pra ele Ele até se assustou Assim Olha Aí tava pensando Em pôr a Shopee De férias De férias De novo Mandou um emoji Lá De É o que É isso É sério É isso Falei Eu falei pra ele Depois eu te mostro Os números Mas eu já bati A minha meta De vendas Ali De até final De janeiro Gente Olha Foi sensacional Esses dias De venda Aí E Tanto foi Que começou Gente Voltou Eu mostrei Ontem Voltou A beleza Da notificação Da Shopee Muda pra CNPJ Não sei o que Tudo aquilo lá E também Tem a questão Da quantidade De vendas diárias Né Tão muito alto Tão muito alto Assim O número É que não deu A Shopee Considera Os últimos 90 dias Claro Tô Nem um mês Que eu voltei Mas Se for via média Ainda tá Tá aceitado Se for via média Dos últimos 90 dias Né Porque do último mês Tá Bem alta Já ia me cobrar Aquele a mais Lá Que cobre Tudo Mas assim Gente Eu vou ver Vai ter o 12 do 12 A Shopee Já começou a investir Em propaganda Em Cupons Né Teve até um esquento A 12 do 12 Então O 12 do 12 Vai ser a última Data do ano Aí De vendas Com promoções Ali na Shopee Então eu vou Ficar até essa data Daí eu acho Que tá dia 15 E aí eu vou pôr a loja Em férias de novo Gente Mas Por menos tempo Até o começo do ano Assim Terminarem daí De se organizar Talvez eu viaje Talvez não Não sei como que vai ser Mas Foi bem intenso Foi bem intenso De verdade Esses dias aí Que eu voltei E tudo E como eu tô sempre Contando pra vocês Assim A rotina Aqui tá Bem puxada Tá Bem puxada Mesmo E agora eu voltei A gravar Editar Colocar vídeos No canal Vou Reformular Aqui o canal Pro ano que vem Tá Pretendo Hoje Eu levei Um Feedback Do Marlon No caso Que ele do nada A gente tava indo Pro trabalho de manhã E ele falou Olha Os vídeos tão muito longos Eu falei Mas não é pra você assistir Porque ele falou Que nunca assistiu Mas eu acho Que ele anda vendo Gente Tá Se você tiver vendo Desliga e sai Não é pra ver Só que Ele diz Que ele abre Que ele curte E tal E só Não sei Mas Que tá muito Grande Realmente eu concordo Ele que eu já tava Pensando nesses dias Eu não tava pensando Especificamente Ah o vídeo tá grande Não Até vi um ali Falei Putz tá grande Eu vou tentar Mudar isso aí Mais frequentes Mais curtos E mudar Reestruturar Evoluir Né Vamos ver A gente consegue Não vai mudar Totalmente A essência É a mesma Mas talvez Mais dinamismo Alguns tipos De vídeos Diferentes Continua tendo Vlog Mas Não sei A gente vai vendo Aí junto Tá gente Mas pretendo Que tenha Umas mudanças Assim Não vou desistir Do canal Já tive Há um passo Quase Né Pouco tempo Agora esses tempos Assim bem abandonadinho Mas vamos tentar Reerguer aqui Voltar Né É um Uma coisa Que sempre me fez Muito bem Muito bem mesmo Em todos os sentidos Em todos os sentidos Então vamos Manter E tentar Evoluir Melhorar Pra todo mundo Que é mais contente Então pensando nisso As férias no Shopee Também vão ser Um Umas férias No geral Assim Né gente Pra Dedicar essas outras coisas De fim de ano Principalmente De organização Na casa De tudo A vida É só Simbólico Porque O tempo Ele não Finaliza ali Ele é Contínuo Mas pra gente Na nossa cabeça É Final do ano Encerram alguns ciclos Começam outros Então mesmo que o tempo Não pare E seja contínuo Pra gente É Final do ano É especial Né gente É diferente Não tem como É diferente Mas é isso Então né A gente vai se falando Olha o descabelo Da pessoa Né A gente vai se falando Hoje como eu falei É quarta-feira Dia Da última rodada Brasileirão Eu sempre tô falando De futebol aqui Né Ai gente Ter que ver o Palmeiras Campeão Fazer o que? Parabéns Gente Tá Pra todos Eu sei que tem Inscritas aqui Queridas Que torcem pro Palmeiras Então parabéns mesmo Foi merecido Lamento Pros torcedores do Botafogo Se pra Não Eu até escrevi Pro meu pai agora há pouco Se pra gente Tá ruim Imagina pra quem Torce pro Botafogo Sério Pra quem Acompanha um pouco De futebol E sabe Do que eu tô falando Né Sabe do que eu tô falando Mas parabéns Pro Palmeiras Que realmente Que time Né Que técnico Gente Que técnico Olha Eu nunca tive Tanta certeza Na vida Em relação A futebol Da importância Do técnico Técnico Assim Ganha campeonatos Técnico Muda time Técnico É Power Mesmo Pra não dizer Outra palavra Merecem Não sei se ganhar Tudo que ganham Mas tá explicado Gente Foi o Botafogo Teve números Que nunca teve Na história Do Brasileirão De pontos corridos Fez o primeiro turno Assim Que nunca Ninguém tinha feito Saiu o técnico Português deles Lá Luiz Castro Se eu não me engano Desandou Gente Acabou Acabou Continuou Os mesmos jogadores Tudo igual Luiz Castro Era né Depois teve Outro português Agora Posso estar Confundindo os nomes Agora Se não me engano É esse Saiu no meio do caminho Trouxeram outro português Adiantou Mudou de técnico Umas duas Três vezes Aí não foi E olha Desandou A maionese E olha Os times Aí que estão Estavam né Até pouco tempo Abrigando pelo Tila Porque hoje Não tem mais jeito Hoje já é do Palmeiras Porque pro Palmeiras Pode até perder Flamengo Ou o Galo Né O Atlético Mineiro Que podem Tem a chance Matemática Mas Se eu não me engano O Galo tinha que fazer Oito a zero E o Flamengo Uns quinze Palmeiras Já é campeão Né Não tem como Então olha os técnicos Desses times Aí que estão lá Na ponta Com a Bel Ferreira Do Palmeiras Né Não tem o que falar O Filipão No Galo O Filipão Trairão Que se é o da Trágico Pararaense Assim Feio Que ele fez Feio E Mas né O talento Dele É indiscutível E o Tite Que é o Traidor Do Corinthians O Tite Traidor Do Corinthians No Flamengo Então olha os técnicos Gente Né É isso Técnico É essencial Gente Essencial Pra quem gosta de futebol Aí Tá Então é isso Gente Depois a gente fala mais 15 pras 8 O jogo Último rodado Com todos os jogos Só é 9 e meia da noite Eu vou Dar uma arrumada Aí na casa Agora Tá Dar uma geralzinha Assim Uma tapeação Bem rápida Assim Tá bom Vem depois a gente se falar mais A gente vai se falando aí Oi gente Sextou Tudo bom Vou mostrar pra vocês Aqui eu tenho dois pedidos Da Shopee Que eu vou preparar agora E levar Porque já São de ontem Vou levar ali no pão de coleta Agora já é umas 5 e pouco Tá Deixa eu mostrar Ó gente Só esses dois mesmo Até já separei as caixinhas Aqui Então a gente tem Um body splash Do Psegura Que era o único aí Que eu tinha no estoque E mais um Sr. N Da Natura Êêêêê Então são esses dois Tá Agora começou A gente a dar uma Diminuída Nas vendas Aí Então, eu tenho que voltar Colocar estoque lá na loja, né Aproveitar aí essa Data, final de ano e tal E voltar a colocar estoque Lá que tá quase sem nada A gente vai trabalhando aí, gente Então vamos lá Oi, gente, tudo bom? Segundona Já cheguei em casa E eu tenho três pedidos pra preparar Da Shopee e já vou mandar, gente Como eu vou mostrar pra vocês Ali, a Shopee já tá Notificando que eu tinha que ter Mandado ali pelo menos um Pedido semana passada, eu não mandei E já tá subindo a minha Porcentagem, ó, peraí que eu vou mostrar pra vocês Olha, gente Atenção, 6% De seus pedidos Não foram enviados semana passada Mantenha sua taxa de não envio Abaixo de 8% Pra evitar pontos de penalidade, gente Ai, ai Então, já sabe que Eu vou ter esse ponto Porque Eu deixei de mandar 6% E agora tá saindo poucas vendas E já tem um aqui Que eu sei que era pra eu ter enviado Até sexta Então, é isso Vamos lá Separar Eu vou mostrar pra vocês Gente, então aqui Estão os pedidinhos Nas três vendas Tem o Liz Que até no título, gente Tá escrito assim Validade 7 de 2024 E a validade dele É 2 de 2025 Tá? O mais velho que eu tenho É 2 de 2025 Ai, só eu mesmo, né, gente Mas até consegui Passar anúncio por anúncio ali Mas tá aí, né Então o Liz Saiu um caiaque Feminino da Natura Que é maravilhoso Fresquinho E pra esse calor, hein, gente Olha só Que delícia que ele é E saiu um óleo De limpeza de botique Fazia dias Que não saiu Um produtinho da botique Que bom que saiu esse aqui Medo, né Que vaze E aí vou passar Bastante plástico bolha, gente Acho que não Não tem perigo, né Espero que não Então são esses três Produtinhos Que eu vou embalar Pra enviar agora, gente Descer ali no Shopping Express Ali levar, tá bom Gente, a segunda Nós tá como Grelhando Filé de frango aqui E cozinhando frango aqui Pra fazer frango desfiado, tá Pra semana Pra congelar Tinha um quilo de frango De peito E eu cortei esses Filézinhos aqui Pra levar de almoço E vou desfiar um pouco Aí lavei aqui Brócoli E couve-flor Tá E vou fazer também Acho que eu vou fazer Com alho Uma coisa assim Vou tentar E temos aqui Alface Pra lavar Tem um tomate Já meio Passado Que eu acho que Eu vou colocar No frango desfiado Lavar Pepino E ir preparando Aí pra amanhã E pra hoje, né Porque eu vou jantar também Tá super tarde, gente Deixa eu ver Que hora que é Ai, gente Quase nove Vou voar Ai, o tempo voa Essa aqui, então Vai ser a minha jantinha Gente, eu ia pegar Um pouco de brócoli Couve-flor Mas tá demorando Ali pra eu fazer Então eu vou comer Esse aqui Que já tá tarde Já pesei O frango Aqui pra amanhã No almoço Queria levar um pouco mais Mas deu 80 gramas E 80 gramas Aqui também Certinho E a couve-flor E o brócoli Coloquei na mesma frigideira Que eu gurelei O frango Fritei um pouquinho De alho ali Coloquei Agora eu coloquei Um pouquinho de água Vou dar uma mexida Acho que eu devia ter cortado Bem pequenininho, né Eu deixei uns toletões Mas é isso Preparei aqui O almoço De amanhã E mais a saladinha Tá? Coloquei aqui na marmitinha Tô pensando, gente Era pra eu fazer Cozinhar uma batata Pra servir aqui De carboidrato Mas eu tenho arroz congelado Acho que vou levar Uma marmitinha De arroz congelado Tá? E pra inteirar Proteína Que tinha que ser Pelo menos Umas 100 gramas Aqui Deu 80 Vou levar um ovo cozido Deixar um bilhetinho Aqui na mesa Pra eu lembrar De cozinhar Amanhã cedo Tá? E aqui tá O couve-flor Com broco Tentei colocar um alho ali Ficou mais cozido O alho Do que Que eu não coloquei Azeite Nada, né? Ai, mas ficou bom, gente Tudo muito bom Eu tô cansada Desliguei já o frango ali Ai, vontade de deixar O frango desfiado Pra amanhã Que não, né? Melhor desfiar hoje Talvez eu desfio Não, vou finalizar Vai Depois eu mostro E depois eu mostro Pra vocês Ó o bilhetinho Cozinhar um ovo Eu podia até Colocar um pouco De frango Pra enterar Mas eu tô com vontade De comer aquela comida Com ovo cozido Gente Olha aqui O frango Acabei de desfiar Grosseiramente Tá? Resolvi deixar assim Gente Esperar esfriar um pouco Pra ver a fumaça Esperar esfriar um pouco Guardar na geladeira E amanhã Eu congelo uma parte E daí Quando eu for Tirar pra comer Geralmente É Com alguma outra coisa Ou no pão Ou fazer uma sopinha Ou qualquer outra coisa Aí vai mais Incrementa mais Agora eu ia refogar Alho Com tomate Fazer e tal Sabe? Colocar mais Acertar o sal Que tá um pouco sem sal Mas não vou fazer nada disso Vou deixar pra Pra dar uma incrementada Quando for comer mesmo E aí Eu guardei Coloquei nesse vidro aqui O O caldo Que eu cozinhei Ele ficou bem escuro Porque eu quase queimei a cebola Eu coloquei cebola Pra cozinhar com cebola Eu fritei bem E quase queimou E eu coloquei bastante tempero Coloquei páprica Coloquei curry Ai, um monte de temperinho Assim Então Tá bom Tá? Muito bom Ai, ai Quase 10 da noite Né? Mas vamos lá Bom dia, gente Tudo bem? Terça-feira Por aqui Maravilha Estamos no café da manhã Cafézinho Só um pouquinho De whey hoje Mamão com piscilho Hoje eu troquei O ovinho Por frango desfiado Já que eu fiz ontem E misturei um pouquinho De requeijão Aqui Em 50 gramas De frango desfiado Gente E porque é dezembro Um pedacinho De panetone Gente Deixa eu ver Ó Eu Depois que esquentei O pão na frigideira Eu coloquei ele um pouco Na frigideira Ali também Deixa eu só Relembrar aqui Quantas calorias Tem esse pedacinho Só pra falar pra vocês 44 calorias Gente Em 14 gramas Tá De panetone Esse da balduco Ó É esse daqueles pequenininhos Tá Vou comer assim De migalinha Em migalinha Mas comerei um desse De 80 gramas Ele é pequenininho Aqui E pra mostrar pra vocês Que eu lembrei De cozinhar o ovo Está cozido aqui Daqui a pouco Eu descasco Pra levar Junto com a marmita Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma